Há um tempo atrás eu apresentei para vocês um vídeo que se intitula A Distopia do Nativismo Defendido pela Extrema Direita Neste vídeo eu tratei do tema a partir de uma obra de ficção The Handmaid's Tale, que é uma série que está disponível em plataformas de streaming Neste vídeo eu vou mudar a abordagem Para definir de maneira conceitual mais precisa a ideia de nativismo E portanto vou fazer a leitura de um pequeno texto que eu elaborei para dar conta deste conceito Eu presto uma certa atenção a essa questão Porque este conceito é estruturante, a meu juízo pelo menos No ideário com que opera mais contemporaneamente a extrema direita Eu passo portanto, sem mais delongas, a ler o texto que eu produzi O nativismo é uma ideologia, política e governamental ou postura política Que coloca os interesses e o bem-estar dos nativos ou residentes de longa data Em um país determinado, em primeiro lugar, em detrimento dos imigrantes Essencialmente é uma forma de nacionalismo que busca defender a identidade nacional contra estrangeiros Os defensores do nativismo acreditam que o multiculturalismo é uma ameaça às tradições culturais e à herança nacional E por isso defendem restrições à imigração e políticas de assimilação O nativismo está presente em vários países e contextos Nos Estados Unidos, por exemplo, está presente no discurso de Donald Trump Que se concentra na ideia de que os Estados Unidos são uma nação essencialmente cristã e branca Ameaçada pela imigração Ele prometeu, por exemplo, deportar milhões de imigrantes ilegais Construindo um muro na fronteira com o México E barrar a entrada de pessoas de países de maioria muçulmana Na Europa, o nativismo também tem ganhado força, assumindo diferentes formas Na França, o Partido Regrupamento Nacional, liderado por Marine Le Pen e Jordan Bardella Usa a defesa da laicidade para justificar políticas anti-muçulmanas Na Holanda, de Gert Wilders, o Partido para a Liberdade Explora a longa tradição secular holandesa para definir ou defender ideias semelhantes Na Espanha, o Partido Vox usa uma retórica religiosa Para defender os valores tradicionais e a família tradicional espanhola Contra a imigração e movimentos separatistas Na Itália, partidos como a Liga de Matheus Salvini e o Irmãos de Itália da Giorgia Meloni Adotam discursos considerados nativistas Com foco na oposição à imigração, aos direitos LGBTQ e ao Islã O nativismo também está presente em outros países, como Hungria, Alemanha e Portugal Através de partidos como o FIDS, Alternativa para a Alemanha AFD E o Chega, respectivamente No Reino Unido, o Brexit foi funcionado em parte por sentimentos nativistas relacionados à imigração Na Índia, o primeiro-ministro Modi promove uma ideologia nacionalista hindu Que enfatiza a sublimacia da cultura e religião hindu em um país como um todo Já aqui a título de conclusão, eu quero indicar que o conceito de nativismo é uma espécie de apontamento Que a gente vai usar com certa recorrência no canal Porque um dos temas que nos interessam de perto é a conjuntura política mundial E no contexto dela, o modo como vem evoluindo a ideologia da extrema-direita Que tem encontrado muita força em muitos países Inclusive os que a gente chama de desenvolvidos E aí